Música Santo Espírito, és bem-vindo a Deus Vem me lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Senhor, se luta-nos por Tua glória, Senhor Não há nada igual, não há nada melhor Há que se comparar a esperança viva Tua presença Eu provei, enfim, com mais doce amor Que liberta o meu ser E aleluia a Ti, estás Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo ainda Vem me lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo a Deus Vem me lutar, encher este lugar É o desejo do meu coração Nós te convidamos, Espírito Santo É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Nós te convidamos, Espírito Santo És bem-vindo neste lugar És bem-vindo neste momento És bem-vindo sobre a nossa vida És bem-vindo sobre a nossa casa Nada mais esperamos Nada mais desejamos Nada mais precisamos A não ser a Tua presença Nós te invocamos, Espírito Santo Nós te invocamos com toda autoridade Que Tu tens Com toda autoridade que Tu és Deus, com o Pai, com o Filho Nós te adoramos, Espírito Santo Nós te esperamos, Espírito Santo Nós necessitamos de Ti, Espírito Santo E queremos mais de Ti Nossa alma deseja e não encontrará descanso Enquanto não repulsar em Ti Vem, Espírito Santo Vem do coração aberto de Jesus Vem das mãos abertas do Pai Vem promessa de Deus Vem como viestes em Pentecostes Vem como viestes sobre o momento da criação Quando pairava sobre as águas e dava vida E chamava tudo do nada a existência Vem, Espírito Santo Como moldastes o homem e a mulher Do pó da terra e fizestes a imagem e semelhança do Pai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Como conduziste Abraão, Isaac, Jacó, Noé Vem conduzir cada um de nós Trazendo a Tua promessa Vem sobre o divino Vem, o ar Sobre o restaurador Como viestes sobre Todos os profetas Mostrando a verdade Mostrando o caminho Trazendo as promessas Que se cumprem pela Tua presença Vem como viestes sobre os juízes Que com justiça Que vem da Tua verdade Conduzi o povo no Teu caminho Vem como viestes sobre os reis Para governar sobre a nossa vida Sobre as faculdades da nossa alma Colocando ordem, domínio Sobre todos os desejos humanos Vem, Espírito Santo Como cobristes a Virgem Maria Com a Tua sombra Envolve agora cada casa Envolve cada família Cada pessoa agora que nos acompanha Vem, Espírito Santo Como viestes no batismo de Jesus Como viestes sobre João Batista Sobre a casa de Isabel e Zacarias Nós Te recebemos Nós Te desejamos Nós Te acolhemos dentro da nossa casa A casa da nossa alma E damos toda a autoridade Para fazer em nós Aquilo que é a Tua vontade És bem-vindo, Espírito Santo Submete a Ti os anjos, os demônios Os demônios, os homens Todas as criaturas foram feitas Para a Tua glória E se dobram diante da Tua presença Nós Te proclamamos, Espírito Santo Como Senhor de nossa vida Como o autor de nossa alma Como o Senhor do nosso caminho Vem agir em nós Vem reinar em nós Vem nos conduzir És bem-vindo Doce Espírito Santo Sobre este lugar És bem-vindo Santo Espírito És bem-vindo Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Ser luz inundar Nos conto a glória Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo Vem inundar Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do seu coração Ser luz inundar Se luz inundar Tua glória Senhor Vem inundar glória Vem inundar Vem inundar 降 Amém. Vem inundar e encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo a Deus, vem inundar e encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar e encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Santo Espírito, és bem-vindo a Deus, vem inundar e encher este lugar, é o desejo do meu coração, é o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Já vai dizer isso, Espírito Santo, és bem-vindo a Deus, Espírito Santo, és bem-vindo sobre a minha vida, és bem-vindo sobre a minha casa, és bem-vindo sobre os meus sonhos, seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa, a casa da minha vida, a casa da minha vida, pertence a Ti, seja bem-vindo, doce Espírito, amado de minha alma, meu Deus, meu Senhor, eu Te adoro, eu Te proclamo como meu Deus, com o Pai e com o Filho, és o Senhor, és o Senhor, da minha alma, da minha vida, do meu corpo, da minha história, da minha história, amém. Seja bem-vindo, você que está conosco, nos acolhemos aqui, o Tavos, conosco, Aline, João, Rafael, sejam todos bem-vindos, você que está aqui conosco agora, o Espírito Santo também que está conosco, que está com você, é bem-vindo aqui neste momento, você que reza conosco, seja bem-vindo, você que está na sua casa, na sua família, no ambiente em que você está agora, seja bem-vindo, sinta-se acolhido, nós acolhemos a Magna, lemos, rezando conosco, a Marice Moreira, a Flávia Gonzaga, a Elayne Fonseca, Janúrcia, que te perescava, Deus abençoe, Claudinha Figueira, Deus abençoe, Cidinha Drummond, abraço Cidinha, seu esposo, Deus abençoe, sua família, a Elma Gomes, a Claudilene, a Daniela Freitas, Deus abençoe, Dani, todos os profissionais da área de saúde, aí do Hospital Margarita, um abraço, Deus abençoe, colocamos neste momento do Espírito Santo, todos os profissionais da área de saúde do Hospital Margarita, pedimos a presença de Deus por cada um deles, a Elayne Dias, a Flávia Gonzaga, a Maria Helena, Deus abençoe, Maria Helena Famino, abraço a sua filha, a Rafaela, abraço para o Alem, Deus abençoe, a Isabel, Deus abençoe, venha a rezando conosco, Rubimara, Deus abençoe, fez aniversário esta semana, que Deus proteja, abençoe sua vida, sua família, a Elayne Dias, a Paula Mendes, a Elayne, nós amamos pela irmã da Flávia, colocamos diante do Senhor, a sua irmã Adriana, a Yala Eduar, a Cida Dormelas, Deus abençoe, Cida, colocamos sua família, seu marido, seus filhos, a Maria Lúcia Loureiro, nós colocamos diante do Senhor, a Luz Werneck, a Sueli, a Aparecida Silva, a Dodora, Deus abençoe, colocamos diante do Senhor a Júlia Freitas, você que reza conosco, família Peixeira, lá de Major Ezequiel, Deus abençoe, toda a família, que Deus proteja, abençoe a vida de vocês, vocês que rezam conosco, sejam bem-vindos, a graça e a presença do Espírito Santo de Deus, acolhe agora a sua vida, que o Espírito Santo alcance você, já vai colocando a sua atenção agora diante do Senhor, antes de rezarmos este texto, convido a você a colocar, já vai entregando ao Espírito Santo, a sua intenção, nós vamos cantar uma música, adorando a presença do Espírito Santo neste momento que está junto conosco, junto com você, já vai colocando diante do Espírito Santo a sua intenção, a intenção da sua família, a sua necessidade, a sua saúde, a sua casa, o trabalho, a saúde da sua família, a saúde dos seus filhos, pedimos, coloque agora diante do Senhor, tudo aquilo que você traz, entregamos neste texto, neste momento, sobre a ação do Espírito Santo nos enfermos, nós pedimos a presença do Senhor, sobre aqueles que precisam da intervenção de Deus, que precisam da cura física, da cura espiritual, da cura emocional, aqueles que trazem perturbações da mente, crises espirituais, nós pedimos ação do Espírito Santo agora, nós pedimos por aqueles que estão cansados, aflitos, nós pedimos a ação, o conforto do Espírito Santo, aqueles que trazem dores físicas, enfermidades, dores na coluna, dores de cabeça, dores na articulação, dores nos ombros, dores no cunho, nós colocamos agora diante do Senhor e pedimos o alívio de toda a dor física, aqueles que trazem tristeza, luxo, ansiedade, crise de depressão, todas as dores na alma, nós pedimos o alívio do Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem nos fazer mergulhar na Tua presença, vem nos trazer o alívio do corpo, da alma e do Espírito, vem nos fazer experimentar a Tua presença, que é fogo, que transforma, que renova, que traz alegria, alcança a Espírito Santo, todo o coração atribulado, aflito, triste, que é, vem Espírito Santo, sobre os corações temerosos, nervos, ansiedade, e vem Espírito Santo, vem renovar e transformar, vem nos fazer experimentar, mergulhar na Tua presença, vem Espírito Santo, obrigado a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei, ao Deus, ao Deus do meu amor, Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, Eu navegarei no oceano do Espírito Santo, que desce como o fogo, que desce como o fogo, vem como eu entendo em voz, vem como eu entendo em voz, E enche-me de novo e enche-me de novo, Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo. E enche-me de novo e enche-me de novo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Que me compreendeis sem nenhuma explicação. Eu adorarei, o Espírito deve ser adorado, é Deus pro Pai e pro Filho. E adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em pentecostes, enche-me de novo, Senhor, enche-me de novo, Senhor, Espírito, Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em pentecostes, enche-me de novo, Senhor, em pentecostes, enche-me de novo, Senhor, em pentecostes, enche-me de novo, Senhor, Espírito Santo, que desce como fogo, Vem como em pentecostes, enche-me de novo, Senhor, 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 em pentecostes, enche-me Amém. sobre a sua vida, sobre o seu casamento, receba o Espírito Santo, sobre a sua vida profissional, receba o Espírito Santo, sobre a sua saúde, receba o Espírito Santo, sobre a sua vida, sobre a sua casa, receba o Espírito Santo, sobre os seus sentimentos, receba o Espírito Santo, que Ele traga a vida nova, que Ele traga a alegria, que Ele traga o renovo, que Ele traga a transformação, receba os dons do Espírito Santo, receba os carismos do Espírito Santo, receba a alegria do vento do Espírito Santo, receba a coragem, que vem do Espírito Santo, receba a ousadia, que vem do Espírito Santo, receba a saúde, que vem do Espírito Santo, receba a confiança, que vem do Espírito Santo, receba, receba, receba o Espírito Santo. Espírito, Espírito Que desce Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito Santo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito Santo Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo La, ya, la, ya, la, ya 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 Amor e senhora La, ya, la, ya, la, ya La, ya, la, ya, la, ya Ah, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Colocamos a sua intenção, você que reza conosco, a Doutora, a Suelha, a Geralda de Tadeira, a Gleida mais uma rua, a Jamila, a Bete mais Elias, a Jacida mais um domínio, a Valéria Leite, um abraço para o seu marido, a Paula Nemes, a Jordana, Isabel, Elieze, a Elayne, a Cidinha Lopes. Nos colocamos agora a sua vida, a sua necessidade diante do Senhor. Rezamos também pelo Tadeu, um abraço Tadeu, sua família, Deus abençoe, colocamos você agora neste terço. Pedimos a proteção do Senhor, a força do Senhor, a alegria. Uma das marcas do Espírito Santo é alegria, coragem e ousadia. Os discípulos quando receberam o Espírito Santo em pentecostes, estavam tristes, com medo, fechados. E o Espírito Santo quando veio sobre eles, deu esses três dons, que são características primeiras do Espírito Santo. Alegria, coragem e ousadia. E eu peço essas três graças neste mistério, neste texto do Espírito Santo sobre a sua vida. A alegria de confiar na presença de Deus, diante de qualquer situação. A coragem de saber que diante de qualquer circunstância, conosco está o Senhor. E a ousadia de amiscar, de confiar, que à medida que damos passos, Deus fará e Deus nos honrará. Que Deus abençoe. Que venha sobre você essas três graças. Alegria, a coragem e a ousadia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz. Livra a Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca a sua intenção neste texto do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Vida eterna. O fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no presente, agora e sempre, amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no presente, agora e sempre, amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Beato e Lema Guerra, rogai por nós. Ó Maria, tu por obra do Espírito Santo, concebestes o Salvador. Rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança, nossa salva. A vós, Bradamos, decretados filhos de Eva, a vós esperamos de amém, chorando neste par de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvemos. E depois deste deste erro, mostra em Jesus, bendita é o fruto do vosso reino. Ó Clemente, ó Piedosa, doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejam desdivos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nossa Senhora do Senado, rogai por nós. Nossa Senhora do Senado, rogai por nós. Virgem de Pentecostes, rogai por nós. Nós vamos rezar a Ladainha, o Espírito Santo, pedindo a presença desse Espírito com todos os dons, o Espírito de piedade, o Espírito de verdade, de sabedoria, de inteligência. O Espírito Santo é aquele que doa, que reparte, conforme lhe apraz, como nos ensina São Paulo, conforme o seu desejo, o seu vizinho, todos os dons, para o benefício da Igreja de Cristo, para o benefício da humanidade. São Paulo nos ensina que precisamos desejar, querer os dons do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, a verdade que vem do Espírito Santo, o conselho que vem do Espírito Santo. A palavra nos fala, aspirai, cristãos, aspirai os dons do Espírito Santo, desejai os dons do Espírito Santo. E antes de rezarmos a Ladainha, comigo que você já dizei, Senhor Espírito Santo, que você quer os dons, que você precisa do dom do conselho, que você precisa do dom da sabedoria, que você precisa do dom da fortaleza, que você precisa do dom da coragem, para te tirar dos medos, que você precisa do dom do conselho, para orientar, para conduzir os seus filhos, para encontrar aquilo que é a vontade do Senhor, que você precisa do dom da inteligência, diante das situações que você precisa no seu dia a dia, que você precisa do dom da paz, que vem a tirar toda a ansiedade, toda a agitação do seu coração, que você precisa do dom da ciência, para conhecer a verdade que vem de Deus. Peça agora ao Espírito Santo, deseje e diga, Espírito Santo, eu quero os seus dons, eu preciso, eu desejo, eu necessito, eu me abro, Espírito Santo, a tua presença, eu me abro aos teus dons, vem Espírito Santo, com todos os dons sobre mim, vem Espírito Santo, com os dons infusos, com os dons de santificação, para a salvação da minha alma, para elevar a minha intimidade contigo, vem Espírito Santo, com os dons refusos, os dons de serviço, para que eu me coloque também ao teu serviço e seja tua testemunha, vem Espírito Santo, com todos os dons ainda desconhecidos, mas que são necessários para este tempo, eu quero Espírito Santo, eu necessito da ousadia que vem de ti, da tua presença, da tua presença que transforma como fogo, da tua presença que conduz, que guarda, que direciona todas as coisas, como a água, que envolve todas as coisas, vem Espírito Santo, com todos os dons, vem sobre mim, eu quero, eu desejo, eu necessito, vem com o maior de todos os dons, o dom da caridade, o dom do amor, o dom da verdade, vem Espírito Santo sobre nós, somos seus filhos, nós necessitamos, nós nos abrimos, somos filhos da tua promessa, Pai, vem. Mais uma vez, murmura isso, uma alma que anseia, que deseja, Oh, 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 oh Vai até o Senhor com quem tem sede Recebemos a medida que buscamos Minha alma tem sede De Ti Minha alma Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Senhor Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos Senhor Pai Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos Somos Teus filhos Senhor Pai Estamos reunidos em Teu nome Ó vento imperdooso vem Ó vento imperdooso Vem neste lugar Vem neste lugar Cabece O que é frate O Teu poder Lasca o céu a comar Sopra hoje Vem aqui Vem Espírito Santo Vem Vem, homem que perdoou o rosto Vem deste lugar Fortalece o que é fraco Ponte as o céu, o Pai, o Máfio, o Céu, o Deus Antes voltamos de aqui Vem, Espírito Santo Vem Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Divino Espírito Santo Espírito Paráquio Deus Pai do Céu Deus Filho Redentor Tem de piedade de nós Deus Espírito Santo Tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus Tem de piedade de nós Espírito da Verdade Tem de piedade de nós Espírito da Sabedoria Tem de piedade de nós Espírito da Inteligência Tem de piedade de nós Espírito da Fortaleza Tem de piedade de nós Espírito da Piedade Espírito do Bom Conselho, Espírito da Ciência, Espírito do Santo Temor, Espírito da Caridade, Espírito da Alegria, Espírito da Paz, Espírito das Virtudes, Espírito de Toda Graça, Espírito da Adoção dos Filhos de Deus, Purificador de Nossas Almas, Santificador e Guia da Igreja Católica, Distribuidor dos Dons Celestes, Conhecedor dos Pensamentos e das Intenções do Coração, Dossura dos que começam a nos servir, Coroa dos Perfeitos, Alegria dos Anjos, Luzos Patriarcas, Inspiração dos Profetas, Palavra e Sabedoria dos Apóstolos, Vitória dos Mártires, Ciência dos Confessores, Pureza das Vindas, Missão de Todos os Santos, Sede-nos propícios, Perdoai-nos, Senhor, Sede-nos propícios, Atendemos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Enviai-nos o Espírito Santo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Mandai-nos o Espírito Prometido do Pai, Espírito Santo, Espírito Consolador, Atendemos, Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, E renovareis a face da terra, Vinde Espírito Santo de Sabedoria, Desprendei-nos das coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu, Vinde Espírito Santo de Entendimento, Iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecer de santos pensamentos, Vinde Espírito Santo de Conselho, Fazemos dóceis as Vossas inspirações e guiai-nos no caminho da salvação, Vinde Espírito Santo de Fortaleza, Dá-nos força, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais, Vinde Espírito Santo de Ciência, Seja o Mestre de nossas almas e ajudai-nos a pôr em prática os Vossos ensinamentos, Vinde Espírito Santo de Piedade, Vinde Morar em nosso coração, Tomai conta e santificai todos os Seus afetos, Vinde Espírito Santo do temor de Deus, Reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a tudo sofrer antes que vos ofenderem, Vinde Espírito Santo enche os corações dos Vossos fieles, E acendei neles o fogo do Vosso amor, Vinde e renovai a face da terra, Vinde e renovai a face da terra, Ó Maria que por obra do Espírito Santo concebeste-os o Salvador, Rogai por nós, Vinde Espírito Santo enche os corações dos Vossos fieles, E acendei neles o fogo do Vosso amor, Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra, Porém, ó Deus que instruísse os corações dos Vossos fieles, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação, por Cristo nosso Senhor, Amém. Nós vamos pegar nessa Palavra, o Evangelho, que nos fala da Transfiguração, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 28 seguintes, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 28 seguintes, Nós fizemos na primeira semana, um caminho na Sagrada Escritura, onde buscamos conhecer o Espírito Santo, Desde o momento da criação, até o momento que vem sobre João Batista, durante todo o período do Antigo Testamento, É Ele junto com o Pai e com o Filho, que preexiste, que é Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, Que pairava no momento com toda a criação, que agia pelos profetas, reis, sacerdotes, patriarcas, e que conduziu o povo de Deus. E essa semana nós falamos sobre a ação desse Espírito na vida de Jesus. Estamos ao longo dessa semana buscando conhecer a ação, as passagens da Sagrada Escritura, que nos falam de modo claro, pela simbologia do Espírito, da presença dEle na vida de Jesus. E nós vimos que Ele está presente no momento da encarnação, toda a obra da encarnação, é confiada a ação do Espírito Santo. Depois nós vimos a presença do Espírito Santo, quando Jesus ainda está no ventre de Maria, e que enche aquela casa de Isabel com o Espírito Santo, pela presença de Jesus no vento de Nossa Senhora, nos mostrando que é Jesus quem concede o Espírito junto com o Pai, que é por meio dEle o Espírito do vento, e é Ele o idealizador, o cumpridor de todas as promessas. Depois nós vimos o Espírito Santo, na vida de Jesus e João Batista, então quando criança, nos mostrando a palavra que fala que eles cresciam em graça, sabedoria, em Espírito, diante de Deus, diante dos homens, nos mostrando que a vida no Espírito é uma vida de crescimento na graça de Deus, que assim como crescemos de modo biológico, de modo orgânico, precisamos também crescer na experiência do Espírito Santo de Deus. Depois nós vimos a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Isabel, quando Maria entra, fazendo com que as promessas de Deus se cumprem em sua vida. Nós vimos também que Jesus, depois que Ele é batizado, Ele recebe o Espírito Santo em plenitude, mesmo sendo feios, mesmo sendo concebido pelo Espírito, Ele recebe o Espírito Santo de uma forma nova, para ser conduzido pelo Espírito na missão que o Pai tinha. Depois nós vimos as tentações de Jesus no deserto, que tentado por Satanás, Ele era conduzido pelo Espírito, para nos mostrar que é o Espírito Santo que nos dá a condição de vencer toda espécie de mal, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja qual for a origem do mal, é o Espírito que nos dá a condição de vencer. Depois nós vimos Jesus falando de si mesmo, da sua missão, quando Ele faz a sua primeira pregação, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre Ele. Porque nenhum giro enviou para anunciar a boa novas pocas, para curar os enfermos, para libertar os que estão presos, para fazer enxergar os céus, para fazer falar os números, para fazer andar os corpos e anunciar o tempo da graça, o tempo da misericórdia de Deus. Então toda a vida, toda a missão de Jesus, é conduzida pelo Espírito Santo. As palavras que Jesus vai ensinar, as verdades eternas, os Seus ensinamentos, são conduzidos pelo Espírito, Ele vai dizer, as palavras que eu falo, são Espírito e vida. Todo o Seu ensinamento, toda a Sua doutrina, é conduzida pela ação do Espírito Santo. Os milagres, as libertações, as curas que Jesus vai realizar, todas são ações do Espírito. Jesus vai dizer, você não crê em mim? Crê nas obras que eu faço, porque não sou eu quem faço. Deus diz o Pai, que as realiza por meio de mim. A ação do Espírito Santo, toda a ação de Jesus é conduzida pelo Espírito. As libertações, a primeira graça que Jesus realiza, depois que Ele é tentado pelo demônio, depois que Ele é anunciado, o Espírito do Senhor está sobre mim. Nos fala a palavra que a primeira atitude que Ele teve, foi libertar um homem possuído pelo demônio, para mostrar a autoridade do Espírito sobre o mundo espiritual do mal. Que Ele tem toda a autoridade sobre o mundo humano e sobre o mundo espiritual. Por isso as libertações, mostrando a autoridade que vem dEle, que provém dEle, que é Deus, e que o Espírito confirmava a autoridade dEle, libertando as pessoas que eram oprimidas e que eram colocadas diante de Jesus. Toda a ação de Jesus, Ele vai dizer, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, e o dedo de Deus nós vimos quando estudamos sobre as simbologias do Espírito, é a presença do Espírito. Quando Deus vai escrever as tábuas da lei, da Moisés vai dizer que Ele escreveu com o dedo de Deus, nas tábuas de pedra, pela ação do Espírito, nos mostrando que é o Espírito que traz toda a autoridade sobre o mundo espiritual. E toda a missão de Jesus, toda a ação, tudo aquilo que Ele fazia e ensinava, era conduzido pelo Espírito. E agora nós vamos ver como que o Espírito Santo, Ele agia na vida de Jesus, e como Jesus nos ensina, que o Espírito Santo, Ele precisa da presença da oração para agir na nossa vida. Nós vamos ler a palavra de Lucas 9, capítulo versículo 28, aonde nos fala da transfiguração. Mais ou menos oito dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, Ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se intuburantes de brancura. E eis que os dois homens conversavam com Ele, e eram Moisés e Elis, que apareciam envolvidos em glória, falavam do seu ex, que se consumariam Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono, ao despertarem, viram sua glória, e os dois homens que estavam com Ele. E quando esses iam se afastando, Pedro disse, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para Ti, outra para Moisés, outra para Elis, mas sem saber o que diziam. Ainda falavam, quando uma nuvem cresceu, e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos tiveram medo. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo, este é o meu filho, escutai. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio, e naqueles dias, ninguém contara uma coisa alguma, do que tinha visto. Palavra, a salvação. Glória a Vós, Senhor. A palavra nos fala do momento da transfiguração. Temos aqui a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Jesus, a pessoa do Filho, a nuvem, a glória, que envolve a presença do Espírito, e a voz, que é a presença do Pai, que este é o meu Filho. A presençação do Espírito Santo, que traz a figura de Elis, e de Moisés, simbolizando as profecias, e as leis de Deus, as promessas e as leis, que envolve aquele momento, que o Espírito Santo envolve Jesus, ele se tornou um aspecto diferente, transfigurado, como uma luz forte o envolveu, e Jesus o que fazia naquele momento? Rezava. Jesus se colocou em oração. Essa palavra nos mostra claramente, a presença do Espírito Santo, envolvendo Jesus no momento que ele rezava, nos mostrando, que o Espírito Santo, ele age no momento de oração, ele necessita da vida de oração, para que ele possa agir, para que ele possa fazer com que as promessas, as leis de Deus se juntam na nossa vida. A palavra traz duas personagens significativas, Moisés e Elias. Moisés simbolizando as leis, a aliança de Deus no povo, os mandamentos e Elias simbolizando as profecias, as promessas de todos os profetas, o primeiro profeta, e a palavra vai nos ensinar que a oração, ela nos faz focar na aliança, símbolo de Moisés, e nas promessas, símbolo de Elias, e nos faz focar pela graça do Espírito Santo. Toda ação do Espírito é mediada pela oração. Se não houver oração, não tem a manifestação do Espírito. Se não houver oração, não tem cumprimento das promessas de Deus. Jesus, que é Filho de Deus, precisou rezar para cumprir a sua missão, quanto mais nós. Rezava insistentemente, e não rezava só uma vez não, era sempre. Acordava de madrugada, lutava contra o sono, enquanto todos dormiam, Ele se colocava de pé, enquanto todos estavam prostrados, Ele vencia aquilo que o prostrava, no sono, se colocava de pé, se colocava diante do Pai, e clamava, enquanto todos dormiam, enquanto todos estavam prostrados, adormecidos pelo sono, Ele vigiava diante do Pai, e pedia o Pai força, sabedoria, capacidade, para enfrentar tudo aquilo que precisava, nos mostrando, que a nossa humanidade, revestida pelo Espírito, é capaz de fazer a vontade de Deus. mas esse Espírito, mesmo sendo entregue pelo batismo, para Ele agir, precisa da oração, e essa é a nossa parte, aquilo que precisamos fazer, Jesus passou pelo batismo, recebeu a Espírito Santo em plenitude, mas várias vezes, se colocou em oração, e a lei, Ele era revestido da glória, era revestido da ação do Espírito, mesmo recebendo o Espírito no batismo, não basta só uma vez, eu preciso fortalecer, revigorar, intensificar a presença do Espírito, e isso se faz pela oração, um homem ou uma mulher, de vida de oração, ele é revestido, pela força do Espírito, ele toca nas promessas do Pai, ele toca na aliança do Pai, ele é revestido, ele é transfigurado, pela autoridade, pela presença de Deus, um homem ou uma mulher, de oração, ele é conduzido, pela força do Espírito, e nada o faz cair, mesmo que enfrente desafios, a força não vem dele, a força vem do Espírito, Jesus, Ele, nos ensina a depender do Pai, a confiar na ação do Espírito, a não confiar em nossas próprias capacidades, em nós mesmos, qual vai ser, aquele que está de pé, cuidado para o Pai, e quem nos mantém de pé, quem nos reveste de autoridade, de força, é o Espírito Santo, por isso que Jesus, mesmo sendo Deus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, mesmo recebendo o Espírito Santo, em plenitude, no batismo, mesmo sendo gerado, concebido, pela ação do Espírito, reza, insistentemente, e além, a glória, a nuvem, que é símbolo do Espírito, o envolvido, nos ensinando, este é o caminho, este é o caminho, de estar envolvido pelo Espírito, este é o caminho, o caminho do Monte Tabo, o caminho da transfiguração, Jesus só conseguiu enfrentar o monte, da cruz, porque ele estava fortalecido pelo Monte Tabo, Jesus só conseguiu enfrentar o monte da dor, porque primeiro, ele estava no monte da transfiguração, e nós precisamos, se queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo, fazer as nossas experiências de Monte Tabo, você precisa ter um monte de tabo na sua vida, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, esse monte de tabo pode ser o seu quarto, pode ser uns minutos antes de trabalhar, um momento antes de dormir, o percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa, a hora do almoço, a madrugada, o momento que você tira, para estar só você em Deus, Jesus tinha tanta atividade para fazer, tanta gente que o procurava, então ele levantava de madrugada, que era o único momento, que ele se desligava de tudo, das necessidades das pessoas, dos próprios discípulos de tudo, para estar em intimidade com o Pai, muitas vezes nós vamos precisar disso, ter um momento de intimidade, ter um momento a sócio com Deus, estar com Deus, conversar com Ele, falar com Ele, para Deus não me importa o tempo, se é uma hora, se é cinco minutos, se é meia hora, se é dez minutos, o tempo para Deus não existe, o que agrada a Deus, é a fidelidade, todos os dias, independente do tempo, mas todos os dias, todos os dias, em todas as situações, nas situações boas, nas situações difíceis, quando Deus agir, quando Deus não agir, quando Deus falar, quando Deus não falar, quando Deus fizer, quando Deus não fizer, a fidelidade, agrada o coração de Deus, e hoje a palavra nos ensina, que se eu quero me manter, na presença do Espírito Santo, eu preciso, eu necessito, fazer a experiência, do monte da transfiguração, quer fazer Deus agir na sua vida, quer fazer a experiência, de Deus transformar, transfigurar todas as coisas, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, se coloca em segredo, diante do Pai, e converse, porque Ele que viu, que está em segredo, vai te escutar, vai te transfigurar, vai te dar força, nos momentos de fraqueza, vai te dar sabedoria, diante das escolhas, vai te dar paciência, diante das situações de agitação, vai te dar coragem, diante das situações que gera medo, vai te dar a verdade, diante das situações de dúvidas, mas para que a graça de Deus aconteça, para que a ação da glória de Deus, a manifestação de Deus, se faça na minha vida, eu preciso rezar, orar, a oração, é o caminho, o Espírito, a oração, é o meio, que fortalece, a ação do Espírito, no nosso coração, assim como o nosso corpo, necessita de alimento, o Espírito, que habita em nós, precisa de alimento, e o alimento do Espírito, é a oração, basta nos reconhecer, para nós, a ação do Espírito, na vida de Jesus, se realizava, o fortalecia, o revigorava, pela oração, fazia, façamos o mesmo, aquilo que o Mestre fazia, possamos ter tempo, para rezar, para buscar, e quando fazemos isso, fortalecemos, o Espírito, que já tem mais, faça da sua vida, também, a experiência, do Monte Tabor, que você vai tocar, as promessas, o sagrado de Deus, pela ação, do Espírito Santo, que virá, em toda a plenitude, todos os momentos, que você rezar, se não tiver oração, não tem ação, do Espírito Santo, vem de Espírito Santo, sobre cada um de nós, vem de nos envolver, como envolvestes, a vida do Senhor, no momento da oração, dá-nos um batismo, de oração, um desejo, de rezar, de te buscar, tira todos os obstáculos, que nos prendem, a vida de oração, tira todos os obstáculos, que nos impede, de rezar, todo o cansaço espiritual, toda a fadiga espiritual, toda a mudeza espiritual, toda a paralisia espiritual, e nos faça, Espírito Santo, caminhar pela vida, de oração, para que eu possa, tocar o sagrado, que os céus, tem para mim, naima Espírito Santo, o batismo, de oração, uma efusão, uma oração, revigoramento, da minha vida, de oração, chama a minha alma, a vida, e me tira, de toda a morte espiritual, de toda a paralisia espiritual, levanta, tu que dormes, que seja aberto, o sepulcro, que está diante de ti, que tem impedido, você de rezar, de buscar, que a palavra de Deus, nos fala, eu não te quero, morro, mas ao menos, ou você é quente, ou você é frio, se você for morro, eu te domino, que sejamos quentes, quentes, na presença do Espírito Santo, rezar, clamar, e a glória de Deus, se manifestará, porque Deus tem muito, pro coração, que pulsa, que deseja, e que Deus nos conduz, e nos leve, ao monte, da transfiguração, a oração, traz o sobrenatural, de Deus, a oração, traz o sagrado, de Deus, sobre a nossa alma, eu quero, um batismo novo, de oração, eu quero, o dom da oração, sem era, eu não consigo, sem era, eu não posso, sozinho, eu não consigo, eu sou fraco, Jesus, ilimitado, vem me dar, Senhor, a tua graça, para que eu possa, te encontrar, na fidelidade, a tua oração, mesmo cansado, leva a rezar, mesmo com as atividades, do meu dia a dia, me leva a rezar, ninguém vai a ti, se eu só não seduzir, seduza-me Jesus, seduza-me, para o caminho, da oração, vem, Espírito Santo. Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz, Espírito de Deus, Espírito de Deus, quero cumprir o teu querer, Espírito de Deus, posso ouvir a tua voz, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Quero cumprir o teu querer, pois eu sei, que posso ir além, eu sei, contigo eu vou além, eu vou aonde a tua nuvem for, eu vou aonde a tua glória me levar, eu vou aonde a tua nuvem for, eu vou aonde a tua glória me levar, eu vou aonde a tua glória me levar, eu vou aonde a tua nuvem for, eu vou aonde a tua glória me levar, eu vou aonde a tua glória me levar. E de Espírito Santo, echei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer e apreciemos retamente todas as coisas, sendo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Deus abençoe você que está rezando conosco, estamos consagrando essa hora ao Espírito Santo, todos os dias, oito horas da noite. Consagramos essa hora até Pentecostes ao Espírito Santo, para que Ele possa nos cruzir, nos direcionar. Estamos vendo, ao longo dessa semana, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Amanhã nós concluímos, vendo a presença do Espírito Santo também na glória, quando Jesus sobe aos céus. E na outra semana nós vamos começar a ver a ação do Espírito Santo com os apóstolos, na igreja, agindo sobre a vida dos discípulos, do mesmo modo como agindo na vida de Jesus. Depois nós veremos a ação do Espírito Santo na alma, com os dons, com os carismos, que Deus de toda a consolação, de toda a graça, te faça experimentar nesse período a ação, a presença e o conhecimento que traz a experiência do Espírito Santo de Deus. Amanhã temos missa, nove horas da manhã, aqui na Matriz, São Miguel. Quinze horas temos a festa do Senhor Bom Jesus, a missa também será transmitida. E dezesseis e trinta teremos a carrear a imagem do Senhor Bom Jesus, pelas ruas da cidade ali, Prescada. Você convidado a estar participando conosco, acompanhando pelo Facebook, nós estaremos divulgando. Que Deus abençoe, que uma noite abençoada, você que reza conosco, um abraço. A Renata Liqueza, a Inita, a Tânia Maria, a Cássia Cristina, a Cala Alvernaz, a Renata Torres, a Rose Fernandes, a Júnia, a Janúcia, a Daniela, a Dalila Souza, a Isabel, a Tatiane Mendes, a Erika Andrade, a Tatiane Gomes, a Geralda Magalhães, a Paula Mendes, a Daniela Freitas, a Eugélica Loureiro, a Gleido, o Arthur, a Anitta, a Leca Nunes, a Paula Mendes, a Rose, a Maria Soares, a Janúcia. Deus abençoe você que está acompanhando conosco, você tem uma noite abençoada. Algumas pessoas pediram para abençoar alguns objetos religiosos, se você tiver como objeto, vai ser abençoado. Amanhã, após a missa, estaremos abençoando a água, se você tiver algum objeto de uso religioso para ser abençoado, vai pedir alguns, receber alguns pedidos que abençoassem. Senhor Jesus, eu coloquei em Tuas mãos todos esses objetos, que os nossos filhos trazem diante da Tua presença, escapulados, imagens, perros, estampas, tudo aquilo que é de uso religioso, Jesus, nós invocamos a autoridade do Teu Santo Mundo. Dignai-nos exorcizar esses objetos, para que se tornem sacramentais em serviço à salvação dos nossos corpos. Exorcizar esses objetos, Senhor e Pai. O Filho e o Espírito Santo. Amém. Que desce sobre vocês, sobre sua noite de sono, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e o Espírito Santo. Fica com Deus, Deus abençoe, saúde e paz. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas festeiras. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas festeiras. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas festeiras. O Espírito Santo te medite durante o sono, te alcance durante o sono e faça ter uma noite de sono restauradora das suas coisas. Espírito Santo, manda teu fogo em mim. 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 Fez o Bibi Fez o Bibi Fez o Bibi Fez o Bibi